Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex! Aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo, tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma conferida lá! E por que comprei uma faquinha? Porque a gente vai estar dando uma saída aí, tá? E vamos atrás de coisas e vamos testar a nossa habilidade, beleza? Então vamos ver pra onde que a gente vai, dependendo de onde que a gente pode ir andando, né? Tá, vamos testar a nossa habilidade de luta. Acho que a gente podia ir por Swimps, né? Podia, deixa eu ver aqui, pra onde que leva... Opa, que o negócio deu certo aqui, peraí. Pra onde que leva... Opa, deu aí, show de bola. Opa, onde será que... Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa pra poupar aqui, será? Deixa eu ver onde é que mais dá pra poupar aqui. Cupfire dá? Não... Acho que nada tá dando assim muito pra poupar não, né, gente? Tá faltando itens, né? Então vamos que vamos aqui, então. Atrás nas coisas. Tchau, Clé. O que que a Clé tá fazendo ali? Deixa eu tentar conversar com ela. A Clé tá ali, presa no meu negócio. Vamos ver aqui. Tchau, Turtos, eu não vou te atacar não. Aqui. Vim pra Salvation Town, né? Salvation Town. Eu não quero ir pra Salvation Town, tá? Que é o local... Não quero ir pra lá, eu quero vir... Pro Swimps. Então vamos vir, assim, correndo mesmo? Vamos vir correndo mesmo? Por que que eu quero vir pra cá? Porque eu quero testar os meus... Ai, meu Deus, eu tinha que levar... Acho que uma tocha, né? Que pena que eu não trouxe. Eu quero testar meus poderzinhos, tá? Nesse vídeo nós vamos testar as habilidades, ok? A Clé veio, beleza? Mas deixa eu ver aqui... As habilidades, que são os skills, beleza? As skills aqui, tem as skills que a gente vai pôr no ponto, né? E tá assim, tá? Eu tô escolhendo HP, tá? Por quê? Porque a vida é boa, tá? A gente tá aumentando. E ataque também, né? É bom, então é por isso que eu tô colocando aí. Mas tô com essa skill aqui, tá? Essa skill aqui. E eu quero testar as outras, beleza? Que liberou aqui, que a gente tem. Vamos começar pelo Smash primeiro? Vamos testar o Smash. Pera aí. Vamos testar o Smash e a gente testa o outro, tá? O Smash que tá falando... Vamos ver, né? O que que requer aí, né? Beleza, requer algumas coisas. A gente tem... Então, vamos testar o Smash. Vamos ver o que que faz. Boa! Olha só! O Smash é bom, né? Gostei do Smash. O Smash é bom, o Smash é bom, o Smash é bom. Vamos carregar de novo? Que eu quero ver o Smash aqui de novo. Vamos ver pra esse lado de cá. Vamos ver... Ok, vamos testar o Smash. Nó! O Smash dá 50 de dano, bom demais o Smash. Gostei do Smash. O Smash é bom, o Smash é bom. Tá, vamos utilizar o Tornado. O Tornado, tá? A melhor lugar pra você testar ele é nos Gluglu, tá? Com os Gluglu te ataca vários, tá? O que acontece? O Tornado, ele é bom pra dano em área, tá? Beleza. Não tem alguma coisa aqui, não tem? Opa, você... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou ficar perto aqui do Crab, que aí a gente usa assim. E mata os dois ao mesmo tempo, tá vendo? É bom pra dano em área, tá? É o Tornado. É bom pra dano em área, viu? Ok, ok, ok. Beleza. Vamos tentar usar o outro aqui, né? Show de bola. Vamos... Deixa eu ver esse guarda aqui. O que eu preciso do guarda? Ah, eu preciso de um Blade and Shield. Eu não tenho isso. Não tenho isso. E esse Smash, eu preciso de um Blunt Weapon. Deixa eu ver aqui o que eu preciso pra fazer um Blunt Weapon. Né? Quem sabe... O que eu preciso fazer isso aqui? Bastante coisa, na verdade, né? Essa roupa aqui, eu consegui ela nesse local, tá, gente? Matando o boss desse local, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê, cadê, cadê? O que eu tô procurando? Isso aqui. Isso aqui... Ah, tá. Não vou conseguir fazer isso aqui, não. Bom, eu vou... Como aqui a maioria é um no um, eu acho... Peraí, não é facilite. Eu acho que talvez, tá, essa skill aqui de Smash seja melhor, tá? A ideia era testar todos, mas eu tô sem, né? Tô sem as coisas que preciso, né? E o que que tem aqui? Ó, um Macaco. Vamos lá aqui no Macaco. Vamos lá aqui no Macaco. E aí, Macaco? Olha só. Em um ataque, você acaba com o bicho. É da hora demais essa habilidade, né? É muito boa. Vamos esperar carregar ela aqui. Porque aqui tem um Crocodile. Vamos abaixar aqui. E a gente usa assim. Beleza. Olha só. Uai! Uai, 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 uai. De uma vez, assim, a gente levou o Crocodilo? O que que é isso? Eita, nóis. E aí, Crocodilo? Mas também, assim, o Crocodilo não é algo tão difícil, assim, de estar utilizando a skill, não, né? Deixa eu ver aqui. Uma tartaruga. Vou usar na tartaruga. Tchau, tartaruga. Beleza. Eu vou catar aqui uns comidinhos pra nós. Eita. Não consegui pegar. E eu vou pegar umas madeiras aqui também. Ah, tem que matar esse crab aqui, né? Pronto. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Aqui, ó. Ó. Quer ver? Vamos testar aqui no boss a habilidade. Onde que fica o boss, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma caixa. Eu vou abrir essa caixa. Beleza. O que que tem na caixa? Pegar essas coisas aqui. Show de bola. Ah, tem um mutante aqui, né? Eu não lembro onde é que fica o boss. Mas ele fica no... No minimapo. Ele parece com um símbolo no minimapo. Vamos seguir por aqui. Deixa eu ver aqui. Outro... 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 Outro zumbi? Tá com bastante zumbi, né, gente? Opa, o crab eu quero. Crab eu quero. Deixa eu ver o que que eu peguei aqui. Dois disso aqui, né? Isso aqui eu pego toda hora. Toda hora eu pego um negócio desse. Deixa eu comer isso daqui. Comer banana. Vou comer isso aqui também. Show de bola. Vou comer isso aqui também. Show de bola. Vou jogar isso aqui fora. Porque eu... Eu tenho muito. Eu tenho muito desse negócio aí. Coco não é difícil de pegar, não. Coco é fácil, na verdade. Deixa eu matar o ser carinha. E aí, obrigada. Vamos pegar aqui. Show de bola. Ok. Ó o macaco aqui. Ó o macaco aqui. Vamos matar ele. Show de bola, macaquinho. Vou pegar uma banana aqui. O macaquinho dá banana pra nós, né? Isso aqui é um mutante? Não, é uma tartaruga. Mas é matar uma tartaruga. Gente, é sempre bom estar pegando isso aqui. Que parece que a vida disso aqui é... Milhota. E macaco, tudo bom? Tô tentando achar o... O... O jacaré gigante. Tá? Será que é aquilo ali? Eu vou matar o ser aqui, filho. Vou matar o ser aqui. Eu vou pegar o ser assim, ó. Desprevenido. Beleza. É, tá meio perdido aqui, né? Eu não acho o mutante. Não acho o mutante. Não acho ele. Não tô achando... Ele ficava por aqui, né? Não. Eu não sei também. Cadê o mutante? Show de bola. Morreu. Vem brigar comigo porque quis, filho. Brigou comigo porque quis. Vai, o que que é isso aqui? Ganhei três coisas com um crocodilo, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá ali, ó. Tá ali. Ele é gigantão. Achei ele. Achei. Achei. Vamos com calma aqui. Ele fica aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Deu bastante dano nele, né? Deu bastante dano. Vamos lutar pra cá? Vem cá. Vem cá. Pra você aparecer no vídeo. Isso. Você tá no canal da Pipoca Flex. Isso. Vamos aparecer no vídeo. Ô, jacarézinho. Vem cá. Isso. Vem cá. Aí, ó. Ele me perseguindo. Que bonito. Nossa senhora. Aí ele teve um... Um... Um ataque ali, né? Mas tá aí. A gente matou ele. Foi com essa daqui que eu consegui, tá, gente? É... Eu consegui o... O... Aquela roupa. Tem alguma coisa pra gente fazer? Não, né? Aquela florzinha ali é do... Deixa eu pegar essa pedra aqui. Eu tô precisando de pedra, né? Vou levar as pedras pra base. Tá? Tá? Bom, que a gente tá testando as habilidades. Utilizando as habilidades. Matar esse... Esse crab aqui. Que eu vou levar pra base pra usar eles. Show de bola. Quem tá aqui? Ah, você. Você. Vambora. Vambora matar o ser. Cabecinha foi... Cabecinha foi... Foi... Vambora, né? Nossa, senhora. Dá pra gente matar essa tortuguita aqui? Dá. Vamos pegar ela aqui. Tem um baú aqui. Eu vou abrir esse baú. Vou descobrir o que tem nesse baú. Beleza. Vamos pegar aqui. Isso aqui não tem nada, né? Tem como pegar, na verdade. Tá, eu vou comer a banana. Pronto. Comer a banana. Acho que tá melhor de pegar a banana. Vamos ver o que tem aqui? Sempre tem coisas interessantes aqui pra gente tá pegando, né? Sempre tem nessas caixas. Coisa interessante. Beleza. Eu vou cortar as madeirinhas aqui. Agora tá no momento a gente escolher o que a gente quer da nossa vida, né? Vou comer isso aqui. Vou subir isso aqui pra cá. Beleza. E eu vou tá pegando aí as coisas... Beleza. Assim. Show de bola. Eu vou pensar se eu vou levar essa cordinha pra casa. Porque essa cordinha é fácil de achar ela. Na verdade, é fácil de fazer, né? É bem fácil de achar, não. É fácil de fazer a cordinha. Bem facinho de fazer ela. Eu acho que não tem necessidade da gente ficar levando só duas, não. Ele parece que tem outro crocodilo, né? Pegar aqui. Pegar aqui também. Deixa eu chamar a atenção do mutante aqui. Vem cá, mutante. Vem cá. Isso, mutantezinho. Vem cá, vem cá. Show de bola, mutante. Perdeu a cabeça, né, mutante? Que isso, hein? Vamos aqui, então. Por que eu gosto do pântano, gente? O pântano tem muito recurso, tá? Muito recurso mesmo. Ah lá, o jacaré já já vem cá. Jacaré é crocodilo, tanto faz. Tudo a mesma coisa. Aí, quem tem de dar as coisas aí, deve estar se revirando aí, né? É, Pipaco falou que é tudo a mesma coisa e não é. Eu sei que tem diferença, tá, gente? Só tô zoando mesmo. Mas, é... Eu acho que isso aqui é um crocodilo, não é jacaré, tá? Aí, vamos aqui matar essas coisas aqui, pegar essas coisas aqui. Esse lugar aqui é ótimo pra farmar, tá? É ótimo, 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 ótimo pra farmar. Tá, é um dos melhores locais pra farmar, pra você conseguir item, pra você conseguir coisa, é esse aqui, tá? É o melhor local. Você consegue pedra, você consegue um monte de coisa aqui, é bastante coisa. Bastante coisa mesmo. E é bom, tá? Muito bom. Nossa senhora, mas a gente tá cheia dos... A gente conseguiu aqui, ó. Um monte de coisa pra levar pra base pra comer, olha só que legal. Muito bom, eu tô achando que eu não quero... Essa banana aqui não. Obrigado, banana. Essa banana aqui não. E eu tô quase jogando isso aqui fora também, porque... Porque eu acho que nem compensa tá levando. Mas é porque eu preciso de pedra, né, gente? Que tem bastante pedra, tem bastante coisa aqui, né? Hum... Uai, o que que apareceu aqui? Será que ele voltou? Voltou! Ele voltou! Olha só! Gente! Ele dá... Ele dá respawn! Ele dá respawn! Ele dá respawn! Vamos lutar com ele de novo? Então, aqui, tempos em tempos ele dá respawn. Então, a gente vai ficar aqui matando ele toda hora, né? Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí! Ah, moleque! Olha só, a gente lutando com o cocodilho. Olha só, olha só, olha só. De novo, é crocodilo mesmo, tá? Vamos lá, vamos lá! De novo, de novo, de novo! Aê! Habilidade carregando! Haha! A gente utilizou duas vezes a minha habilidade. Show de bola! Agora é só a gente esperar de novo que ele deve dar respawn. E... Legal! Bom, 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 bom! Eu nem sabia que ele podia dar respawn assim, mas muito bom! Muito bom! Gostei! Gostei! Vamos aqui, então, continuar a nossa jornada aqui pegando uns itens. Beleza! Será que dá respawn de novo, gente? Ah, tô gostando disso aí, esse respawn, viu? Que a gente pode ficar aqui farmando ele até... Tipo, só ficar aqui no pântano e pronto. Vamos vir aqui de boa. Quebrar aqui. Show de bola. Beleza! Conseguimos aqui mais pedrinhas. Meu Deus! O macaco aqui. Macaco, filho, nem vi você, não. Nem vi você, não. Beleza! Vou pegar essas folhinhas aqui, que essas folhinhas aqui, elas fazem coisas, tá? Tanto de turtle. Ué, os bichos estão todos respawn. Não quer dizer que se eu ficar aqui na área, eles vão ficar dando respawn. Olha só, outro bicho deu respawn aqui. Ô, macaco! Olha só, que legal! A gente não precisa ficar saindo da área, não. A área fica dando respawn. Que legal! Gostei disso. Gostei disso. Vou ficar catando aqui esses bichos. Macaco não tem jeito, né, gente? Porque é banana que ele dropa, né? Tá aí as coisas que eu tenho. E... Deixa eu pensar aqui o que eu quero. Deixa eu comer isso aqui. Comer isso aqui de novo. Show de bola. Tem um... Um amiguinho aqui. Vamos baixar. É, vai me ver. É, vai me ver, vai me ver, vai me ver. Show de bola. Show de bola. E eu vou matar esses dois aqui, que eu quero aquela caixa ali. Deixa eu baixar aqui. Eu quero aquela caixa, moço. Vem cá. Foge não. Foge não. Isso, muito bem. Morreu com dignidade. Show de bola. Bom que esse poderzinho aqui, ele... Ele carrega rápido, né? Então isso é muito bom. E aí, tudo bom, moço? Bom que ele carrega rápido. Isso é bom. Isso é bom. Quanto tempo será que demora pra eles darem respawn, hein? Não sei não, hein? Mas muito bom esse negócio de respawn. Vou pegar as coisas aqui. Show. Esse ovo aqui... Ele faz comida pra peixe. Ele faz comida pra peixe, esse ovo. Eu não sei se eu quero esse ovo. Eu tô cheia de comida pra peixe, né? Eu não vou pegar ovo agora, não. Vou pegar pedra. Só vou ter espaço pra pedra também, né? Tô, tô sem espaço pra pedra. Eita, o que que é isso aqui? Eu nem sei o que que é isso aqui. Eu vou jogar esse... Upgrade? Tem como fazer o upgrade? Não tem como fazer o upgrade. Vou trocar aqui. Deixa aí, eu vou jogar isso aqui fora. Porque toda hora eu tenho um trem desse. Beleza, o que que nós vamos pegar? Pedra. Pedra, a gente pega umas pedrinhas. aqui, show de bola. Com as madeiras aqui também. E peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Pedra. Acho que eu vou me desfazer disso aqui. Vou me desfazer disso aqui. Pronto. Ok, vamos levar esse aqui. Ah, quebrou, que triste. Deixa eu fazer o outro aqui, então. Craft. Show de bola. Show de bola. Onde é que tá? Tá ali. Já tá ali. Beleza. Não ocupa espaço, né? Pelo que eu tô vendo. Vamos vir pra cá. Vamos que... Tô sem espaço? Por que eu tô sem espaço? Ah, tá. Não sei o que que é isso aqui, não. Eu vou jogar fora. Eu quero madeira. Tô precisando de madeira, gente. Felizmente, eu preciso de madeira, né? E eu vou quebrar as pedras de pedra, madeira. Isso é muito importante, né? Pegar aqui isso aqui. Daqui a pouco os bichinhos da respawn aí, né? Tá tranquilo. Ó, já tem um ali que deu respawn, ó. Vamos lá matar ele? Deixa eu ver o que que a gente tem aqui. Tem espaço, será? Tem, mas eu vou comer esse trangue. Ah, eu vou comer essa tortuguita. Pra ficar... Já que a gente tá aqui, né? E a gente fica com o espaço do... Do cocodilo, né? E do caranguejo. Show, caranguejo. Beleza. Vamos abaixar aqui. Vamos tentar pegar eles prevenidos. Com o nosso skillzinho aqui. Show de bola. Show de bola. E aí, mutante, tudo bom? Nem viu o que que te matou, né, filho? Você nem viu o que que te matou, né? Show de bola. Ó, a gente conseguiu um... Ó, os crocodilos. Vamos aproveitar e pegar aquele lá, então. Que fica ali em cima. Que tá ali em cima no baú. O baú pode dar respawn também, hein? Eita, o bicho vai dar respawn aqui. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram na hora que a gente passou aqui? O bichinho quase deu respawn. Olha só. Acho que ele tá pronto pra dar respawn, hein? Acho que ele tá pronto pra dar respawn. Galera, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que os itens aqui tá acabando, tá? E também, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu acho que ele já tá longo. Acho que ele já tá longo. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí onde é que você gosta de farmar. Onde é que você gosta de ir. Onde é que você gosta de estar farmando. Onde é que você gosta de estar fazendo seus objetivos, né? Eu ia falar suas... Suas... Como é que fala? Fazendo suas missões, né? Mas... Comenta aí, beleza? Deixa aí nos comentários. Coloca aí onde é que vocês gostam de estar indo. O que vocês gostam de estar fazendo. Tá? Onde vocês gostam. Onde vocês preferem. Qual que é o melhor lugar. Aqui, gente. Cheio de coisa, né? Vambora aqui. Vambora pra floresta. Se bem que eu não sei se floresta é o melhor lugar aqui, não. Tá? Coloca aí nos comentários, beleza? Então, curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí o que você achou. Vou ficando por aqui enquanto vocês no próximo vídeo do canal. Fui!